Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo, né, sem aparecer aqui? Gente, comigo está tudo bem, graças a Deus. E sim, é isso aí que está no título, estou grávida, né? Um dos motivos que eu fiquei sumidinha aqui também, né? Porque nos primeiros meses foi um pouco mais difícil pra mim, que eu sentia muito enjoo e tal. Hoje eu estou com seis meses, né? Seis meses e meio, pra quem não sabe. E é isso, gente. Eu vou contar tudo pra vocês, como eu descobri. Tudo, tudo. Tudo e mais um pouco e depois eu faço outros vídeos se vocês quiserem, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo então, né? Sem papo furado. Bom, gente, estou de seis meses, né? Vou ver se eu mostro aqui minha barriga pra vocês. Tá desse tamanho. E, enfim, estou aqui na cozinha, né? Que eu achei um lugarzinho melhor pra gravar. Porque tem uma luz aqui e tá com a Anglite ligada também. Enfim, gente, estou de seis meses. No meu último vídeo que eu postei aqui no YouTube, eu já estava grávida, porém eu não sabia. Acho que dá até pra ver que eu estava de vestido. Dá até pra ver que eu já estava com uma barriguinha, né? Ali a gente já estava desconfiando e tal. Foi no mês do meu aniversário que eu descobri, né? Fiz a festa do meu aniversário na chácara, óbvio, estava de biquíni, que foi numa chácara, numa casa com piscina e tal. E aí depois de alguns dias vendo as fotos, né, tal, minha sogra virou pra mim e falou, você está grávida. Ela falou que eu estava grávida e disse que era uma menina. Aí eu, ah, eu suspeito também, não suspeito, né? Mas eu pretendo fazer um teste e tal, só que eu vou esperar mais um pouquinho. E eu não queria fazer aquele teste de farmácia, né? Porque quase um mês antes, né, de eu descobrir que eu realmente estava, eu tinha feito, tinha dado negativo. E eu tinha feito de sangue. E eu optei por fazer o de sangue de novo. Aí eu falei, ah, vou esperar mais uns 10 dias, aí eu faço. Aí esperei uns 10 dias, fui, fiz o meu exame de sangue. E sim, gente, deu positivo. O meu tão sonhado filho, vem aí, né? Tão sonhado baby, que eu sempre, pra quem não sabe, quem me conhece, sempre foi o meu sonho ser mãe. E, enfim, aí vai vir um menino, um baby aí, né? Fizemos o chá revelação, foi no mês passado, fevereiro. Descobri em outubro, tá? E já estamos em março. E fizemos o chá revelação em fevereiro. Sim, é um menino, vem aí, né? O Davi Luca, meu tão sonhado filho. E eu tô muito feliz. E foi isso, gente. Minha sogra falou, dito e feito. Ela só não acertou no sexo do bebê. Mas que eu estava grávida, ela acertou. E ficamos tão felizes, tão felizes, gente. Vocês não têm noção. E eu pretendo, assim, tipo, gravar a minha rotina, né? Da maternidade. Tô um pouco sumida, mas é que nem eu falei. Que nos primeiros meses eu tive muito enjoo. Não conseguia nem ficar em pé. Não fazia quase nada dentro de casa. E é isso. Hoje em dia eu sinto muita azia, falta de ar. Tenho enjoo, mas é... Mínimo. Bem pouco. Me dá ânsia mais por conta da azia, da queimação, né? Mas fora isso, tá tudo bem. O bebê já tá chutando. Logo, logo. Falta o quê? Dois meses e meio, três meses. Pra ele nascer. E eu pretendo gravar toda essa rotina, né? Mostrar as coisinhas do bebê, se vocês quiserem. Comentem muito aqui, tá bom? Se vocês quiserem que eu grave. É... Que eu gravo, né? Ganhamos bastante coisinha no chá revelação do baby. E... Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo mostrando, né? Ganhamos pacote de fralda, algumas roupinhas. Bem pouquinho, mas ganhamos. É... E pretendemos mais pra frente. Não sei, né? Não sei se é o certo. Fazer um chá... Um chá... Um chá de bebê. Né? Não é certeza. E é isso. Pretendemos dar um... Mexer aqui na casa. Tudo certinho. E eu pretendo gravar pra vocês, né? Toda essa rotina aí. Essa nova rotina da minha vida. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Vocês não têm noção, cara. Só de falar que eu já tô querendo chorar. De verdade. E eu pretendo gravar... É... Guardar, né? Recordações. Mais pra frente. Quem sabe o baby não vê. Assista. Vê como foi tudo. Como ele foi bem desejado, né? Que é uma coisa que eu sempre quis. O pai tá muito feliz também. É que ele não está aqui. Ele tá trabalhando. Se não... Se não ele não aparecia aqui. Ou não, né? Que eu não sei se ele ia gostar de aparecer. Mas eu acho que ele apareceria assim. E é isso, gente. Passando aqui só pra contar pra vocês mesmo. Né? Pra atualizar. Já que eu fiquei um bom tempo sumidinha aqui. E eu pretendo continuar aqui, tá? E é isso. É... Conto com o like de vocês. Com comentários. Compartilhamento. Se vocês puderem estar me ajudando a compartilhar. Né? Eu vou ficar muito feliz. Já estou feliz. Porque eu amo gravar vídeo pra vocês. Né? Eu era muito tímido. Hoje em dia... Um pouco tímida ainda por conta do afastamento. Mas nem tanto. Já... Sou mais aberta com vocês. E... Sou muito grata. Muito grata. De verdade. É isso, meus amores. Vou estar deixando as minhas redes sociais. Pra quem quiser ficar a par de tudo. Do meu dia a dia mesmo. Né? Realzão. Eu vou estar sempre postando stories. Os vídeos lá no Instagram. Pra vocês estarem me seguindo. Tá bom? E é isso, meus amores. Beijão. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.